Olá, gente! Aqui é Dora Figueiredo, vestida de Dora Aventureira, sim. Eu não tô sozinha? Eu trouxe o João, que vocês tanto amam, gente! Bom, eu e o João vamos mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer aqui. Em Move Show também vai ter Cauê Moura às 14 horas, todos os dias. Reabisco falado todos os dias às 5 e meia. Então, não perde que tá sensacional. Hoje é quinta-feira, primeiro dia de Comic Con. E a maravilhosa da Margot Robbie, inclusive um beijo maravilhoso que me assiste com certeza. Ela veio aqui pra falar de Aves de Rapina, que é o filme solo da o quê? Das vilãs. Assim, eu fiquei muito animada com isso e a gente bolou uma lista. Quais outras 5 vilãs femininas que mereciam um filme solo? Bora lá? E a gente vai começar pela Hela, que é a irmã perdida do Thor, entendeu? Assim, ela é uma mulher o quê? Tem aquele estilo gótica chique, maravilhosa. E ela tem tudo pra ter um filme só dela. Afinal, a mulher conseguiu destruir o martelo do Thor, não é mesmo? Aí seria um filme meio pique malévola, porque ela teve a história apagada pelo pai, entendeu? Tipo assim, poxa gente, mulheres aí, aí fica o quê? Fica uma vilã, sedenta por vingança, querendo quebrar tudo, revoltada. E assim, tá mais do que correr até ela. Merece filme. Ninho. For your queen. A próxima é a Emma Frost, que é uma vilã de X-Men. Mas assim, vamos combinar que 2011, o filme não fez jus a ela, né? Ela é uma das vilãs mais icônicas da X-Men. Mas assim, cadê o filme da gata? Estamos aí esperando, até porque de January Jones, tudo pra mim arrasa, estilosa, gata. Adoro. Mas ela também não é uma vilã, aquela vilã superficial, sabe? De vez em quando ela volta, dá uma ajudada pra... Vamos salvar o mundo, aí depois ela surta de novo e fala, não. Agora eu sou malvada. E aí eu acho que essa é a verdade, né? Ninguém é o tempo todo malvado ou feliz, então eu acho perfeita. Ela merecia um filme só dela. Diva, dona do mundo. Para, 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 para. Antes de anunciar a próxima vilã que merece um filme solo, a gente tem que falar que aqui em Move a gente resolveu fazer a votação dos melhores dos últimos 10 anos no mundo pop. Votem aí que não é só pra quem tá aqui, tá, gente? Tem link aqui embaixo. E a próxima vilã? A próxima vilã é uma das minhas favoritas, sem nenhuma dúvida. Cersei Lannister. Que mulher, não é mesmo, gente? Aquela mulher é braba, nervosa. E na última temporada, ela basicamente viu King's Landing da sacada com um vinhozinho e não fez nada. Injustiça, entendeu? Hashtag justiça pra Cersei. Que tinha que ter um filme só dela pra gente saber todos os babados da profecia, pra gente conhecer mais da história dela com o Jaime e todos aqueles babados. Não, gente, calma. Baixaria não. Você tá no passado, Dora. Hoje é family friendly. Mas assim, HBO, por favor, faz esse favor pra gente. Filminho da Cersei. Se você me chamar de irmã de novo, eu vou ter você estrangulada no seu dorme. E a próxima vilã, nada mais, nada menos do que Úrsula. Sim, é a nossa vilã, da nossa querida pequena sereia. Inclusive, sei todas as músicas, sou apaixonada, queria muito ter uma cauda de sereia quando era uma criança. Então assim, Úrsula é uma das vilãs mais incríveis, icônicas. E assim, sabe aqueles tentáculos? Bem que a Disney podia inventar de fazer um live action, que na verdade não é live action, na verdade é só uma animação muito realista. Imagina a Úrsula toda trau, 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 perfeita. E assim, podiam usar também aquela história que foi cortada do filme, que ela tem uma treta, que ela é irmã do Tritão. Gente, babado, treta, casos de família 100%. A Disney podia aproveitar que agora em 2021 vai lançar o filme da Cruella de Vil, né, de 101 Dálmatas com a Emma Stone, e podia colocar a Úrsula de próxima, né? Eu apoio essa ideia, e você? Eu vou fazer uma potência que vai te tornar em um humano por três dias. A nossa última, mas não a menos importante, na verdade a mais importante, a que a gente mais acha que tem que ter um filme solo, é a bela atriz Lestrange de Harry Potter. Bom, ela é aquela vilã que a gente ama odiar, ela é somente muito má. Imagina um filme, tipo assim, pique coringa, entendeu? Não é pra gente entender a pessoa, porque é uma personagem realmente muito má e cruel. Até o Voldemort tinha até ali a sua motivação, mas a bela atriz, não. A bela atriz é uma mulher cruel e que merecia muito um filme pra gente aqui ficar com raiva dela, mas ao mesmo tempo torcer um pouquinho? Talvez? Não sei. Só sei que é uma personagem incrível. E vamos combinar que a atuação da Helena Bohan Carter é... Meu Deus, o que que... Como descrever? Sensacional. De tirar o chapéu ou de tirar a peruca? E aí, vocês curtiram a nossa lista? Mas assim, vai ter conteúdo, muito conteúdo aqui no Móvio Show. E não é só eu de Dona Aventureira falando lista, né, bebê? Vai ter Cauê Moura com poucas, todos os dias, às 14 horas. E também vai ter Rabisco Falado, às 5h30. Tá bom? Então acompanha, se inscreve no canal e vem me ver aqui na Comic Con, gente. Poxa, eu quero encontrar vocês. Bora! Poxa, eu quero encontrar vocês. 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 Poxa, eu quero encontrar vocês.